Minhas saudações tradicionalistas, meu nome é Samanta Rodrigues dos Santos, estou representando a escola Márcia Wartenberg. Eu queria ser balaio, balaio, eu queria ser, para andar de pendurado na cintura de você, balaio meu bem, balaio sim, a balaio do coração, moça que não tem balaio sim, a bota postura no chão. Balaio meu bem, balaio sim, a balaio do coração, moça que não tem balaio sim, a bota postura no chão. Eu queria ser balaio na colheita da mandioca, para andar de pendurado na cintura das chinocas, balaio meu bem, balaio sim, a balaio do coração. Moça que não tem balaio sim, a bota postura no chão. Eu mandei fazer balaio, para guardar o meu algodão, balaio saiu pequeno, não quero balaio não, balaio meu bem, balaio sim, a balaio do coração. Moça que não tem balaio sim, a bota postura no chão. Balaio meu bem, balaio sim, a balaio do coração. Moça que não tem balaio sim, a bota postura no chão. Moça que não tem balaio sim, a balaio sim, a balaio sim, a balaio sim, a balaio sim. Moça que não tem balaio sim, a 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 balaio sim.